Música 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 Filii moi, good evening, let's listen to our orchestra for our orchestra, all right, good, good, good Música 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 E não podia falar uma estima E não podia falar uma estima Amém. 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 Estou com tudo bem, está aqui E está ali na casa A verdadeira Ai, de cadena, mas tem que Não tem que ver, não tem que ver Para não me derrubar Estadê em si Amém Tchau, tchau, tchau Mãe, Mãe! Música Δεν θα βρίσκεται σ' εσένα Αν και δεν ανέξα το πειρασμό Δεν θα βρίσκεται σ' εσένα 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 Amém. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau